Jesus dizia, a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. Significado para vivermos o Evangelho. Através das parábolas, Jesus quer mostrar a presença real do reino de Deus no mundo, ainda pouco percebida, mas que irá crescer a ponto de tudo transformar e envolver. A parábola do grande mostarda semeado, que torna-se uma árvore grande e acolhedora, revela um aspecto importante na dinâmica do reino. Começa pequeno e frágil, porém torna-se grande na sua manifestação divina. O fermento da massa faz a farinha crescer, ou seja, o que é pequeno torna-se grande. Assim é o reino de Deus. A semente de mostarda e o fermento, com aparência insignificante, ilustram a promessa de crescimento e grandeza, pois contém vitalidade, como o reino de Deus, que tem na essência o dinamismo e a força do Espírito Santo. Jesus ensina que o desenvolvimento do reino se realiza silenciosamente, discreto e simples. Mostra como Deus manifesta-se na fraqueza e na pequenez das pessoas que o buscam. É no coração das pessoas que acontece o processo de adesão a Jesus. Ele não se impõe, mas propõe e espera com paciência a resposta de cada pessoa. Os judeus, no entanto, esperavam a vinda do reino com manifestações grandiosas do poder de Deus. Como batizados, somos chamados a sermos semente e fermento para construir o reino de Deus no mundo, vivendo concretamente os valores e as atitudes ensinados por Jesus todos os dias. Legenda Adriana Zanotto